Rita Lobato Velho Lopes, Rio Grande, 9 de junho de 1866, Rio Pardo, 6 de janeiro de 1954, foi uma médica, ativista e política feminista brasileira. Nascida prematura de 7 meses, a filha de Rita Carolina Velho Lopes e Francisco Lobato Lopes, o rico estancieiro e comerciante de charque gaúcho, é considerada a primeira mulher a se formar e exercer a medicina no Brasil. Com especialização em obstetrícia, também é titulada como a segunda médica a obter o êxito acadêmico na área e em todo o continente sul-americano. Selo Brasileiro de 1967 em homenagem a Rita Lobato Infância e Adolescência Rita viveu os primeiros quatro anos de vida na estância de Santa Isabel, localidade próxima à cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Sua família, além dela própria, da mãe e do pai, era composta por três irmãos. Ao completar cinco anos de idade, em 1871, mudou-se com a família para a estância do areal, onde foi introduzida aos estudos. Dedicada e excepcional, concluiu o primário aos nove anos. Em decorrência das atividades exercidas pelo pai, estabeleceu moradia em diversas estâncias e, consequentemente, estudou em muitos colégios nos arredores de Pelotas. Durante a pré-adolescência, Rita começou a namorar Antônio Maria Amaro de Freitas, um primo distante com quem viria a casar e ter uma filha anos mais tarde. O romance, no entanto, não atrapalhou os planos da jovem de morar no Rio de Janeiro para que pudesse perseguir o sonho de cursar medicina. Embora extremamente estudiosa e comprometida ao namorado e à grande família, Rita Lobato extraiu da infância e da adolescência o melhor que podia. Aos 21 anos, já convivia com os membros da elite da época, havia viajado por diversas cidades, feito amizades que perdurariam por toda a vida e realizado o grande sonho de se formar pela Escola de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Após a conclusão do ensino primário, Rita consolidou um desejo expresso desde a infância e optou por cursar medicina. Quando criança, a menina revelou à mãe que gostaria de exercer a mesma profissão que doutor romano, um médico italiano que tinha a família em sua lista de clientes. Com o falecimento de dona Rita Carolina, a filha prometeu evitar que situações como a que ocasionou a morte da mãe se repetissem. Sua meta passou a ser uma especialização em obstetrícia a fim de evitar outras mortes durante o parto. Para atingir seu objetivo, no entanto, deveria matricular-se em um curso preparatório. Na época, a única forma de garantir o desenvolvimento das competências necessárias para concorrer a uma vaga nos cursos mais disputados. Primordialmente masculinos e caros, os estudos eram de difícil acesso e raramente habilitavam mulheres na disputa por um ingresso à faculdade. Com o apoio da família, Rita mudou de cidade para enfim dedicar-se ao preparatório e deste modo adquirir chances mais altas de competir no mesmo nível dos concorrentes. É importante destacar que a independência econômica do Slobato Velho foi decisiva para que a jovem tivesse acesso ao único caminho até a graduação. Outro fator que tornou possível seu acesso ao curso de medicina foi o Decreto Imperial nº 7.247, de 19 de abril de 1879. De acordo com o documento, assinado por D. Pedro II, tornava-se proibida a discriminação contra mulheres no ensino superior. Através do decreto, em vigência a partir de 1881, estudantes do sexo feminino poderiam adquirir títulos acadêmicos. Neste cenário, Francisco Lobato deixou o Rio Grande do Sul e mudou-se com os filhos para o Rio de Janeiro. Em 1884, o pai matriculou Rita e um de seus irmãos, Antônio, no curso de medicina. Em um ambiente majoritariamente masculino, como era comum durante o período, três moças destoavam do todo. Hermelinda Lopes de Vasconcelos, Antonieta César Dias e Rita Lobato, que haviam acabado de ingressar na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Contrariando as noções pré-estabelecidas de que a educação superior feminina estava condicionada ao magistério como apoio à formação de professoras destinadas a lecionar em cursos primários, as mulheres que ousaram adentrar outros cursos facilitaram o processo educacional de futuras estudantes, que passaram a enfrentar com menor frequência as questões de ordem moral tão populares na época. As influências da ideologia vitoriana que norteavam as ações da sociedade brasileira começaram a ceder espaço para o investimento na profissionalização de acadêmicas do sexo feminino, com o apoio de personalidades como Rui Barbosa. Em específico na medicina, as estudantes pioneiras foram responsáveis pela desmistificação de teorias positivistas, deterministas, evolucionistas e higienistas que associavam a mulher ao estereótipo de fragilidade moral e intelectual. Embora querida pelo diretor Saboia, antigo dirigente da faculdade de medicina, os estudos de Rita foram interrompidos ao fim do primeiro ano pelo conflito entre o irmão e a reitoria da instituição. A causa do episódio, que resultou em agressão corporal e discussões calorosas entre os envolvidos, foi a reforma Felipe Franco de Sá. A medida alterou o regulamento das escolas superiores e declarou possível a antecipação de exames, entre outras modificações que alguns alunos julgaram prejudiciais. Na intenção de precaver os filhos contra retaliações pelo ocorrido, Francisco embarcou com a família no navio Vaporceará rumo a Salvador. Após a chegada, no dia 14 de maio de 1885, Rita e os irmãos receberam mais uma chance de completar os estudos. Matriculada no segundo ano da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, Rita estava inicialmente receosa em relação a algum tipo de possível recepção hostil, mas surpreendeu-se com a ternura dos colegas. Além das amizades com os estudantes da nova classe, a jovem era muito próxima dos professores e celebrava eventos e festas nas residências dos próprios intelectuais. Alguns deles, com quem tinha maior proximidade, eram José Pedro de Souza, Manuel Joaquim Saraiva, Antônio Pacífico Pereira e Manuel Vitorino. Os seis anos de duração do curso de Medicina tornaram-se três devido ao empenho da estudante. Cinquenta dias após a primeira aula, Rita fez uso da norma que a tinha levado até Salvador e requereu o adiantamento de seus exames. Aprovada, continuou a estudar incessantemente e em março de 1866 já estava matriculada no terceiro ano. Cerca de dois meses depois, solicitou um novo adiantamento e foi aprovada mais uma vez. Em julho do mesmo ano a aluna Prodigio cursava o quarto período e em outubro realizou as provas que a levariam ao quinto ano. Absurdamente avançada em relação aos parâmetros, decidiu tirar férias e passar cinco meses conhecendo a Bahia. Ao retornar, o quinto período foi completado em dois meses e meio, sendo o início datado em março de 1887 e a conclusão em junho. Na ocasião, aos vinte e um anos, ingressou e concluiu o sexto período em dois meses, finalizando sua jornada acadêmica em outubro do mesmo ano. Com notas sempre exemplares nas disciplinas de física médica, química mineral, mineralogia médica, botânica, zoologia médica, química orgânica, estologia, anatomia geral e descritiva, fisiologia, anatomia, fisiologia patológica, patologia geral, história da medicina, toxicologia e medicina legal, só faltava apresentar a tese de conclusão do curso. Em um auditório lotado, Reita Lobato foi aprovada pela Comissão Revisor em 24 de novembro de 1887 com a tese paralelo entre os métodos preconizados na Operação Cesariana. Menos de um mês depois, em 10 de dezembro, foi consagrada como a primeira mulher formada em medicina no Brasil durante sua cerimônia de formatura. A escolha do tema e o recorte atribuído a ele fizeram com que a recém-formada recebesse inúmeras críticas de homens e mulheres que consideravam o conteúdo do documento inadequado. Entretanto, Reita acreditava na subversão de um sistema de atendimento que prezava o pudor em detrimento da saúde. Quando começou a atender, mulheres que se recusavam a ser minuciosamente examinadas por médicos do sexo masculino passaram a frequentar seu consultório. Durante os últimos meses de vida, mesmo vítima parcial de deficiência auditiva e visual, manteve-se lúcida e altiva. Reita Lobato Velho Lopes faleceu na estância de Capivari, em Rio Pardo, Rio Grande do Sul, aos 87 anos, em 6 de janeiro de 1954. Manteve-se lúcida e atribuído, em Rio Pardo, Rio Grande do Sul, e atribuído, em Rio Pardo, Rio Grande do Sul,